Sou eu, filho da mata Dono do ouro e da prata Que a terra mãe produziu Sou eu, mas não sigo apagar Sou barro marajoara Me chamo Brasil Aquele que desperta cunhadão Pra ouvir já sanando Sussurrará o destino O curumim, o piar e o mano Que o vento minuano Também chama de menino O curumim, o piar e o mano Que o vento minuano Também chama de menino Do tapajor e do jovem Para o Chico Da negra Chico É só o vinho da Gerais E de sábio em fevereiro No meu rio de janeiro Terra de mil carnaval Ô viola Assina de Pedro Velho É luta de quilombola É franco ou é caridade Ô bandamo Cantamo não perde a fé Carrega filha e mulher Pra erguer nova cidade Ô viola Assina de Pedro Velho É luta de quilombola É franco ou é caridade Ô bandamo Cantamo não perde a fé Carrega filha e mulher Pra erguer nova cidade Quando a Cacique escarcia Seca a água da moriga Seca a água da moriga Seca a nejo e rumaria É mais forte que mandinga Assim Nasceu a flor do cegado Quando um cacique inspirado Olhou pro futuro e mandou Puxo de Brasília Jóia, cara prometida Que Nossa Senhora de Aparecida Estenda seu mato pro povo seguir Sou da vila, não tem jeito Mas é samba, meu papel E do chão, meu amor Meu céu Paira no ar O azul da beleza Gigante pela própria natureza Sou da vila, não tem jeito Mas é samba, meu papel Fico chão, tudo é parado Meu céu Paira no ar O azul da beleza Gigante Gigante pela própria natureza Sou eu Filho da mata Dono do ouro e da prata Que a terra mãe produziu Sou eu Sou eu Mais um silva-pogará Sou barro, marajuar Me chamo Brasil Aquele que desperta com o então Pra ouvir Jassanã Sussurrar ao destino Procuro me upiar em um ano Que o vento minuano Também chama de menino Procuro me upiar em um ano Que o vento minuano Também chama de menino No tapajor No toquei No velho chico Da negra chico Só no vindo da Gerais E de sábio em fevereiro No meu rio de janeiro Nega de mil carnaval Oh viola Assina de preto e velho É vontade que não borra É pranto, é caridade Oh fandango Cantando não perde a fé Caraca de mulher Pra equilabacidade Oh viola Assina de preto e velho É luta que não borra É pranto, é caridade Oh bandango Cantando não perde a fé Caraca de mulher Pra equilabacidade Quando a caciga Quando a caciga esvazia Seca a água da moriga Seca a neve em comadinha É mais forte que mandiga Assim Nasceu a flor do cegado Quando um cacique inspirado Olhou pro futuro e mandou Solta, filha Brasília Joia rara prometida Que Nossa Senhora é de alça descida E se eu nasceu Mato, tudo com o ceguí Solta, fila, não tem jeito Fazer sábio é meu cartel Filho chão do Curemã Meu céu Para a equilibrada O azul da beleza Gigante pela própria natureza Solta, fila, não tem jeito Fazer sábio é meu papel Filho chão do Curemã Meu céu Para a equilibrada O azul da beleza Gigante Gigante pela própria natureza Solta, filha, não tem jeito Que Nossa Senhora é meu papel Tem que respeitar Solta o bicho